Barão, vamos ouvir agora o exato momento em que o barulho dos tiros é escutado durante o começo de Donald Trump. Esse é o momento, né? Barão, é uma pergunta. Como você disse ainda, os atiradores não foram presos ainda. Essa área agora está cercada nesse momento e os apoiadores também foram retirados. Ele está no local seguro. Você perguntou agora há pouco se ele teria ido para um hospital. A informação é que sim, mas não tem detalhes de qual hospital ele foi. Essa área agora é tratada como cena de crime. Todos foram retirados. Ele tinha subido no palco apenas alguns minutos e tinha começado o discurso dele na Pensilvânia. É um estado importante aqui nos Estados Unidos. Fica perto, inclusive, aqui de Nova York. O Trump aparece nessa imagem logo depois, fazendo sinais como se estivesse bem para a população, acalmando de alguma forma ali os seus eleitores, enquanto o serviço secreto e faz, os agentes cercam ele nesse instante. Então, essa imagem está acompanhando do que aconteceu há instantes durante esse discurso na Pensilvânia, onde Donald Trump acabou sendo atingido na orelha.